Abertura Se eu quiser me furo rap, sou uma fã de reggae rock Correlo no outro, no groove da canção Esqueço os preconceitos que cê traz no coração Minha revolução, eu faço de mente em mente Não largo o microfone nem pra escovar os cestos Se a vida me abençoa, porque eu tenho inspiração São pistesas e alegrias, no fim tudo vira som Cê deve tá pensando, ele acha que é quem? É só mais um branquinho que quer ser o Enem Calma, invejoso, não é assim, desculpa, ei Se isso for verdade, cadê? Eu tô aqui, tô aqui Tá bocada, tá em casa, do jeito que eu sempre quis Vou dar uma respirada, arriscar aí, DJ Chris Ó só, o mic eu prendo na mão A ideia eu solto da mente, transformando em rima Pra alegrar os presentes, o verso mais transparente Parece o copo com a água, é desse jeito Eu vi, esquecer a mágoa, vamos seguindo a vontade Vem pra alegrar a cidade, você vai se amarrar Família faz de verdade, só mantendo a raiz Vendo que o criador quis, presença que vem pra somar E te deixando feliz, sabedoria de babá Vada de escola de samba, minha fábrica de ref Descarrega a moada, venha de onde vier E seja como for, quando você escutar Vai perceber o valor, pra teus família eu sou Isso é estrela, frio, o que tá com o pé no chão A emoção não levou pra senão, rapaz Que o rapaz tá entendido, se você sempre nunca tá Esse irmão é o agradecido Um que estou me outro som, tipo chuva na chavia Fazendo casa, eu falei pro ela, a base é minha Faço preservado, pra guardar meus pensamentos Confuso, faz sempre, transformando o sentimento Contando pra cigarro, longe do furo inteiro Fugindo da frieza de quem faz só por dinheiro Agora não tem jeito, tô no caminho certo A minha teimosia só deixou tudo mais perto Essa é minha verdade, eu vou de peito aberto E o seu grande ódio só camufa, amor de certo Eu sou sua mentira, seu grande desafeto Quem mandou duvidar, eu tô certo Raiz eu não esqueço, pois sou filho de bamba Em casa de caboclo, só quem tem respeito manda Nem vem numa casa de caboclo Eu sou sua mentira, eu tô certo Eu sou sua mentira, eu tô certo Obrigado.